Boa noite, galerinha da YouTube. Espero que vocês assistam esse vídeo, comentem, deixem seu legalzinho aí, tá? O que eu tenho pra falar pra vocês, meus amores, é uma coisa muito séria. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de respeito. Eu sou uma pessoa que respeito todo mundo. Jamais eu vou ficar dando em cima de ninguém. Sabe por quê? Porque aonde eu entro, eu entro sem sair. Eu sei respeitar todo mundo. Não é à toa que todo mundo gosta de mim. Não é à toa que todo mundo tem o maior carinho por mim. Porque eu jamais vou me passar pra dar ou cantar em cima de alguém. Certo? Então você aí, se você chegar a esse vídeo aí, você tá sabendo que eu tô falando de você. Tá? Me tira, tem pernas curtas. Certo? Eu jamais vou me passar pra dar em cima de ninguém. Porque eu tô tendo. O que Deus me ensinou. O que minha mãe me ensinou. Foi respeito. Respeitar o próximo. Certo? Respeitar pai, mãe, amigos, família. Tá certo? Então é isso. Não vem a querer você dizer pra dar uma de gostosona que eu dei em cima de você. Você é feio. Para que tá feio. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Não é à toa que eu chego num lugar e sou bem recebida. Com as pessoas. Certo? Então eu tô muito revoltada com essa mentira que levantaram sobre a minha pessoa. Certo, minha gente? Por isso que eu tô dizendo. Tô me desabafando com vocês aqui. Para, menina. Aqui tá feio. Eu nunca fui. Nunca dei em cima de tudo. Eu não sou mulher que fica dando em cima de ninguém, não. Eu tenho respeito próprio. Certo? Gente, quem eu respeito, eu quero respeito. Jamais eu vou dar em cima de ninguém. Então fica aí, ó. Dica pra tu aí, ó. Tu vai me ver. Jamais eu vou passar pra isso. Certo, meu amor? Fique na página da ABC, cada um de vocês, tá? Beijo. E aí, mentirinha. Se liga aí, viz. É muito feio mentir. Mentira tem perna curta. Oxe. Ah, pois. Chateada com isso, né? Mas quem não deve, não teme, né? Eu não temo. Tchau. Tchau.